E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Cities e Skylines aqui na nossa cidadezinha de Crubatão E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixe seu like, se inscrever no canal e jogar para os seus amigos também, que sejam demais mesmo aqui no canal E, senhores, é o seguinte, estamos aqui com a nossa cidade rumando a 120 mil habitantes e a gente provavelmente vai chegar nessa marca logo mais, falta só 500 habitantes aí Até porque no último episódio a gente fez a extensão da nossa querida cidade de Alcrutó, o distrito, na verdade, que é a famosa Vila dos Pescadores, né? Basicamente fez essas obras tanto para integrar, na verdade, essa região aqui na zona metropolitana, a gente pode dizer, né? Da cidade de Crubatão, a gente já pode chegar nesse ponto já, porque ela tá grande, hein? Mas a questão também é que ela também, a gente fez aqui umas obras para garantir que a gente vai ter condição de expandir a nossa população, continuar expandindo sempre, tá? A ideia é sempre ter lotes vagos para a galera levantar a casa e mudar para a cidade, tá? E assim a gente tem um crescimento orgânico e constante Mas, enfim, vocês já podem ver que tá começando a formar fila aqui de cruzeiros, né? Incrível como eles estão chegando muito mais aqui do que nos outros terminais que a gente tem pela cidade Eu fiz os outros terminais justamente para não fazer fila de cruzeiro E o que eles fazem? Ignoram os outros terminais e vão tudo para um único terminal Parabéns aí, meus queridos Mas, enfim, tá? Enquanto a nossa cidade cresce pela dica e tudo mais Galera, hoje a gente tem uma parada urgente para resolver Que, na verdade, já tem alguns episódios que a gente já tá fazendo algumas obras Várias obras, né? Para arrumar isso E, antes de começar esse episódio, eu vi que esse problema não estava sendo resolvido Na verdade, melhorou um pouco a situação Mas a solução ainda não chegou Que é o problema do lixo Nos últimos episódios, na verdade A gente fez vários centros de coleta de lixo Por quê? Qual que é a ideia? Bem, se a galera tá reclamando de coleta de lixo Aqui, aqui na frente também Principalmente no centro da cidade, tá? Mas no miolão aqui, assim Deu uma diminuída boa, tá vendo? Mas tem várias regiões que ainda estão reclamando e tudo mais E o número de pessoas doentes até subiu, tá? Continua subindo Sendo que a gente já tá usando mais da metade da capacidade de cura Quem joga esse descaralho sabe que isso é muita coisa, tá? Tanto que se acontecer qualquer coisinha aqui que dê algum surto, tá? De doença Isso aqui colapsa fácil Que nem aconteceu lá na crisezona lá Por causa do negócio de água aqui na serralheria, né? Que entrou o esgoto na rede de água da cidade Então a gente não quer isso repetindo, certo? Sendo assim O que que acontece? A minha ideia era Minha observação, né? Conclusão Pô, o status de processamento de lixo Não chegou nem na área amarela A área amarela seria, tipo assim Não tá sobrando potencial, né? Capacidade de processamento Mas também não tá faltando Ainda tá na verde Ou seja, tá sobrando capacidade de processamento De fato, quando eu vou nos centros de processamento de lixo aqui no jogo Não tá cheio, tá? Tá menos da metade cheio ali e tal Prozinhando uma energia legal também O outro que a gente tem aqui Que a gente tem um lá no cantinho da cidade E o outro aqui no interior Ele também tá menos da metade, tá? Então, a minha conclusão foi Pô, tá faltando centro de coleta O problema tá na ponta Na hora de colher o lixo E não na hora de processar o lixo Mas eu estava redondamente enganado E eu só fui observar isso no início desse episódio Porque quando eu cliquei no centro de complexo de processamento de lixo Olha um dado interessante Mesmo a gente aumentando o orçamento da coleta de lixo Pro máximo, tá? Ou seja, ele gera mais caminhões, né? Melhora a capacidade de processamento e tudo mais das instalações Olha a quantidade de caminhões sendo usados Todos 19 barra 19 Ou seja, todos os caminhões de transferência de lixo Do complexo de processamento estão rodando Que são 19 Bastante coisa até Só que por que isso está acontecendo e por que isso é um problema? Ah, e o outro complexo? Mesma coisa Todos os caminhões sendo usados Por que isso é um problema? Porque sem esse caminhão de transferência de lixo, galera A gente não consegue transportar os lixos dos centros de distribuição de coleta de lixo Que no caso seria esses centros aqui que a gente fez Lá pra central de processamento E aí Os centros de coleta de lixo ficam lotados de lixo Não consegue pegar, mandar o lixo pro central de processamento Porque não tem caminhão de lixo pra transferir esse lixo todo E começa a acumular lixo Eles lotam E aí não é que tá faltando caminhão ou centro de coleta pra coletar o lixo É que os centros de coleta estão abarrotados de lixo E eles não tem condição de mandar o lixo pro central de processamento Ou seja, é um problema puramente logístico, tá? E isso acontece porque as nossas centrais de processamento estão em locais estratégicos Esse problema, na verdade, ele tá acontecendo por um motivo bom Que é, o centro de processamento tá longe da cidade E até que tá longe mesmo, tá? Você tá levando o lixo pra ser queimado numa usina bizarra lá Que tem que ser no mínimo longe no subúrbio da cidade Por isso que a gente tem um aqui e outro aqui, tá? Só que isso causa um tempo de viagem muito longo Nos nossos caminhões de lixo, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que descentralizar um pouco isso, tá? A gente vai ter que investir em novos centros de processamento de lixo Eu tenho em mente dois, tá? Eu quero fazer dois A gente tem um no norte e um no sul Eu quero fazer um no leste e outro no oeste, tá? Pra resolver esse problema de fato E eu já vou aproveitar esses investimentos E já engatilhar um investimento também na área de saúde, tá? Porque gerou um problema de saúde na cidade desse lixo E a gente vai fazer helicópteros médicos, ok? Então agora a gente vai pra nossa querida timelapse Mas antes eu vou identificar os locais onde eu vou colocar esses complexos Já descobri os spots maravilhosos aqui pras nossas obras, tá bom? Um centro de distribuição vai ficar exatamente aqui Nesse entroncamento, tá? Tem um lugar aqui maravilhoso pra gente colocar ele Por quê? Porque o acesso é muito bom E centros de complexo aí, né? De negócio, de processamento A gente tem que ter um acesso bom E não ficar perto de residências E esse é um lugar legal, tá? Então a gente vai colocar aqui A gente vai fazer alguns braços aqui Umas adaptações do entroncamento Pra colocar o centro de processamento ali O outro vai ficar dentro da área da indústria de serraderia aqui Tá? De serraria, na verdade De madeira, tá? A nossa querida Faber-Crastell E isso é legal pra caramba Porque ele tem uma conexão muito boa também Porque o final da nossa via expressa aqui no braço do subúrbio É exatamente aqui Então a gente vai conseguir também ter um bom acesso E, enfim, vai atender o subúrbio inteiro tranquilamente No processamento de lixo E, no caso também A gente vai investir em helicópteros de médico, né? Pra gente ter melhor transporte de pacientes pela cidade E entre os hospitais E a gente vai colocar aqui, tá? Nessa zona vaga que a gente tem aqui Ok? Eu devo colocar um, dois, enfim Vou ver quantos vão caber pátios de helicóptero médico aqui, tá? Mas vai ser legal porque a gente já tem um complexo médico nessa região Que é um posto de saúde, né? Junto com algumas outras estruturas de saúde Sauna, enfim Umas paradas aqui de cuidado infantil também Tudo mais Então meio que vai ser uma extensão do complexo de saúde E no caso do helicóptero Ele não precisa ficar junto com os hospitais nem nada Porque é a mesma coisa do helicóptero de bombeiros, né? Eles saem e atendem o chamado E com o helicóptero eles chegam muito rápido Em praticamente qualquer lugar, tá? Óbvio Se eu tiver outros helicópteros médicos aqui em cima É melhor, né? Pra ter melhor cobertura e tal Atender os chamados mais rápidos também Detalhe Eu também vou investir junto com os complexos De processamento de lixo No aquecimento de água Aquecimento de água é esse que tá salvando demais a nossa pele Parece que não Mas desde quando a gente começou a usar o aquecimento de água Pelo menos nas partes novas da cidade E no centro aqui E um pouco no subúrbio Nas indústrias e tudo mais aqui A gente já tá economizando aqui 240 megawatts Só que a demanda por aquecimento Já tá em 284, tá? Só pra vocês terem noção Isso quer dizer então Que a gente precisa de ampliar Essa capacidade de aquecimento E isso tá salvando a nossa pele Porque logo mais A gente vai ter que ativar O nosso último Recurso de energia De produção de energia Que a gente ainda está disponível Que é a segunda usina nuclear Que é muito caro, tá? Tipo, ela custa 8 mil, se eu não me engano Enquanto o negocinho de aquecimento geotérmico Que produz 80 megawatts É quase 180 Tipo, é muito de boa Então no final das contas Seria bom a gente evitar Esse colapso energético Da cidade aí Construindo mais uns centros aqui De aquecimento, tá? No caso é planta de aquecimento geotérmico Pra água, tá? E isso daí vai ajudar demais Toda vez aqui Que a temperatura cai Abaixo de uns 14 graus A demanda por aquecimento, né? Aumenta muito E agora a gente tá começando A exceder A nossa capacidade de produção Então com isso tudo em mente Vamos para as obras aqui então E vamos ver se a gente consegue Resolver esses problemas da cidade Porque de acordo com o que a população For crescendo Esses problemas só vão se agravando Cada vez mais A gente como um bom prefeito Tem que avaliar isso daí, certo? Bora lá fazer essas paradas E vamos ver como é que vai ficar Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 E senhores, temos então pronto o que eu espero que resolva os problemas de saneamento basicamente da cidade aí, junto com a melhoria da saúde. Porque agora a gente também tem helicópteros médicos pra transportar aí os pacientes em estado grave, que é o item que tá muito longe e tudo mais, né? E esses helicópteros estão aqui no cantinho. Mas vamos começar pelo começo aqui, pelo primeiro complexo que a gente construiu aqui hoje, que foi esse, tá? Justamente aqui entre esses, esse entroncamento que eu falei com vocês, né? Galera, é o seguinte, tá? Fiz de uma maneira que esse entroncamento aqui, você consegue entrar e sair dele de qualquer uma das pontas aqui, tá bom? A única coisa que eu tenho que mudar é esse sentido aqui, que tá meio errado. Mas se o cara tiver vindo da cidade, se ele tiver vindo daqui, se ele tiver vindo daqui... Enfim, ele consegue entrar aqui de alguma maneira, nem que seja dando um balãozão aqui pra mudar o sentido pra vir pro lado de cá. Porque ele consegue passar por dentro aqui pra dar retorno, certo? Mas enfim, esse complexo aqui então, galera, ele é responsável por, primeiro, complexo processamento de lixo e, principalmente, eu diria, aquecimento geotérmico, tá? A gente agora tem aquecimento aí, a gente mais do que triplicou aí, nossa capacidade de aquecimento de água. Isso quer dizer que a gente pode começar a passar cano de água aquecida pro resto da cidade ou pra boa parte dela. Eu não sei se o resto da cidade vai dar pra gente fazer ainda, porque a demanda vai ser grande. Mas, de qualquer forma, a gente já consegue atender a demanda atual de boa e aumentar bastante, tá? E eu vou fazer isso ainda hoje, provavelmente. Mas a questão aqui então é que com o nosso querido processamento de lixo, eu espero com que a gente consiga realmente resolver os problemas de lixo por aí, tá? Óbvio, demora um pouquinho, né? Até todo o lixo ser transferido e tudo colocar em ordem e esse excedente de lixo ser consumido, mas uns pouquinhos lá vai. Coloquei um murinho aí pra meio que definir um perímetro pra essa região aí. E aí eu coloquei um estesoramento aqui, como não poderia faltar nunca. Bastante árvore. E umas praças aqui, essas praças eu coloquei mais por uma questão de aproveitar mais de espaço mesmo, tá? Elas são baratas de manter, não tem muito problema. Além de um quartel e também um distrito policial, só pra dar serviços básicos, porque aqui ainda pode ter incêndio, né? E tudo mais, não tem jeito. Além disso também eu desviei aqui as torres de transmissão, passando pelo lado aqui assim e tudo mais. Ficou bem legal, tá? Depois a gente veio pra esse daqui, que tava tendo um incêndio gigante. Agora, tipo, apesar de tá ainda queimado, né? Tudo torrado a região. Eu controlei o incêndio basicamente tirando as árvores, tá? E aí ele foi acabando e tudo mais. Coloquei bastante árvore. A brisação aqui tá bem bonita, só não dá pra ver porque tá tudo torrado. Mas de qualquer forma, a gente tem um novo centro de processamento de lixo. Inclusive tem uma parada aqui no distrito policial destruída. Depois a gente tem que recuperar ele ali. Mas temos aqui também um centro de processamento de lixo. Um estressamentozinho aqui do lado. Uma certa arborização. Colocamos uma estradinha aqui lateral também. E fizemos esse círculo aí em volta dessa pedra. Só pra meio que definir parâmetro pra expandir esse distrito aqui. Caso a gente queira depois, tá? A gente pode colocar um centro de lixo por aqui depois se a gente quiser. Ou coisa do tipo assim. Apesar de que eu não vou precisar disso, eu acho, por enquanto. Porque o meu status de processamento de lixo agora tá muito bom. Lembrando que cada complexo de processamento de lixo é 8 mil conto de manutenção. Ou seja, os dois juntos aí que eu construí deu 16 sozinho. Sem contar centrais de aquecimento e tudo mais. É muito dinheiro, tá? É muito dinheiro. Então a gente vai ter que aumentar as nossas receitas aí de alguma outra forma, né? E meu Deus do céu, mano. Olha o tamanho desse... Olha o tamanho desse navio cargueiro. É um navio aqui, ó. Cargo ship after dark. Eu não sei se isso é um west ou alguma coisa. Mas é realmente grandinho, né? É, bem grandinho. De qualquer forma. Com isso daí, então. A gente já tem um centro de processamento na galera do subúrbio. O outro centro de processamento nessa parte aqui também. Que acaba tendo subúrbio, centro e tudo mais ali. E a gente tem esse daqui, né? Que é o mais antigo. E aqui em cima também, tá? No futuro eu tô pensando em fazer até alguns esquemas de captação de água. Tratamento de esgoto nessa parte aqui, tá? Meio que tá dentro da indústria ali, né? De serrarinha. Então não tem muito problema. Depois que a gente fez isso daí, eu passei para outras duas coisas. Na verdade eu queria só construir o galpão de helicópteros médicos. Mas eu acabei fazendo também cemitérios. Eu vi comentários da galera nos comentários aí falando. Pô, Kratos, você tem que melhorar isso aí, mano. Pô, com a cidade desse tamanho, você tá usando só tem um cemitério, cara? Como assim? E realmente, eu só tinha um cemitério na cidade que era esse. Agora não. Agora temos três. O que ainda é pouco. Eu ainda vou aumentar aos pouquinhos aí. Mas nem tinha necessidade da gente usar cemitério, tá bom? Eu tô fazendo isso mais por uma questão tanto estética, quanto também prática. Porque acaba ajudando também, né, na disposição de corpo e tal na cidade que até o momento a gente tava fazendo primeiro de crematório, tá? Então eu usei os cemitérios tanto pra expandir o serviço funerário da cidade, quanto também por uma questão lógica. A cidade desse tamanho, tem só um cemitério meio estranho. Mas, então, a gente fez o seguinte, tá? Aqui nessa região que eu falei pra vocês que eu ia fazer o complexo médico, vocês podem ver aí como é que tá agora, né? A gente fez o seguinte. Eu fiz uma piscininha comunitária padrão mesmo, só pra encher essa região aqui com alguns caminhos, armurizaçãozinha ali e tudo mais. E aqui a gente tem, então, dois galpões de helicópteros médicos junto com o estacionamento deles aqui. E também um negócio de crematório aqui embaixo, tá? Esse negócio de crematório eu coloquei ele mais pra emergência. Eu nem preciso de deixar ele ligado o tempo inteiro se eu quiser. Mas por enquanto eu vou deixar, tá? Não tem problema não. Mas, enfim, fizemos umas pracinhas aqui. Também cercamos aqui com parede o perímetro, né? Tô gostando bastante de fazer essas paredonas aí e tal, cercando os terrenos e tal. Cada galpão desse de helicóptero médico tem três helicópteros, tá? E os três estão... Os seis, aliás, né? Somando os dois, estão em uso já. Dá pra ver que não tem nenhum ali no pátio. Estão andando por aí. E aqui também do lado eu acabei fazendo um cemitério, tá? Fiz um cemitério zão brabo aqui. Assim como um jardim japonês também. E nesse caso aqui foi muito bom, porque essa região aqui tava sem nenhum serviço funerário, tá? Agora tá verdinha aí, coisa bonita, tá? E aí eu aproveitei que eu tinha feito um cemitério aqui já de uma vez, né? Com umas praçazinhas aí e tudo mais. Eu falei, pô, cara, eu vou tentar construir mais um cemitério. E como eu sempre, quando faço loteamentos, já deixo alguns guarteirões meio que vazios justamente pra gente depois ir usando pra fazer algum serviço que a gente precisa, coisa do tipo. Aí eu vim aqui no nosso querido subúrbio. E eu fui dando uma olhada pra ver alguns lugares possíveis aí de colocar um cemitério. E aqui foi o local escolhido. Foi o local escolhido porque, na verdade, essa região também era uma região que não tinha serviço funerário nenhum, tá? Nem crematório, nem nada. Tava tudo sem nenhum acesso a esse tipo de serviço. E aí eu coloquei. E isso valoriza o terreno em volta. Apesar de que é meio estranho ter um cemitério lá de casa. Mas realmente valoriza muito o terreno em volta. E sobe os níveis das construções. O que faz eles pagarem mais imposto, né? Enfim, meio que sobe de classe social. Se a gente for dar uma olhada aqui, apesar de todas as construções aqui no subúrbio, elas variam entre nível 1 e nível 3. Mais do que isso é raro. Só lá no bairro dos Ricão que tem nível 4, 5 e tal. Mas aqui já dá pra ver os tipos de serviço que tem acesso. E agora aqui, ó, dá pra ver aqui nesse necro, né? Que é justamente serviços funerários. Que tá 24%, 0 a 0, tá? Não tinha acesso nenhum. Então, muito bom. Realmente funcionou essa parada aí. Além de eu ter construído só uma praça bem simples aqui. Meus caminhos e tal. Enchendo o quarteirão. Então, com isso, eu imagino que a gente já consiga bater o martelo. E dizer que acabou mesmo o problema de saneamento básico da cidade. Bem, mais ou menos, né? Já tá feito já, né? O esquema. Inclusive, se a gente for dar uma olhada aqui, vamos ver. A gente ainda tem bastante gente doente, 2.577. Inclusive, dá pra ver até uma galerinha doente aqui em cima. Por causa da falta de coleta de lixo. Mas agora isso vai começar a mudar, tá? Ainda dá pra ver... Ah, aqui, ó. Antes de eu começar o episódio, eu tinha visto exatamente esse centro de transferência de lixo aqui, tá? Exatamente ele. E esse centro de transferência de lixo, ele tava com mais ou menos 94, 95% da capacidade cheia, tá? Agora tá 68%. Ou seja, já desceu muito, tá? E vai descer mais. Porque a gente dobrou a capacidade de processamento de lixo, né? Muita coisa. Cara, é caro pra caramba. Mas enfim. Dá pra ver que o trânsito, ele tá meio zicado. Isso é porque a gente tirou, tá? O esquema de simulação de trânsito e tudo mais. Lá, realista do transporte manager. E aí o trânsito fica burro. Eles perdem todo o QI deles e eles começam a fazer esse tipo de comportamento bizarro aí. Galera, esse tipo não existe na vida real, né, mano? Tipo assim, tudo bem. A gente sabe que se o cara quer, enfim, tentar virar pra algum lado e tal, existem faixas específicas pra isso. Até as setinhas aqui embaixo já mostram. Mas, velho, o aproveitamento de faixa da galera aqui é horrível, cara. Eles começam a fazer fila só numa única faixa, tá vendo? É horrível, mano. Eles poderiam estar tudo distribuído entre as três faixas da avenida, mas não. Não. Vamos todo mundo ficar numa faixa só. É... Que é muito mais negócio. Mas isso torna o jogo muito mais leve, tá? Essa burrice aí da IA acaba tornando o jogo muito mais leve. Mas o trânsito sofre com isso. De qualquer forma, dá pra gente solucionar vários problemas, tá? Mesmo trabalhando com a galera tendo menos neurônio aí. Uma das maneiras da gente trabalhar, tá? É justamente, tá vendo essas faixas aqui que eles viram e depois eles continuam? Pois é, a gente pode fazer isso aqui, ó. Pronto. A terceira faixa agora o cara pode tanto continuar quanto virar. E aí, ao invés do cara ficar todo mundo usando só da segunda faixa pra lá, agora eles vão poder usar essa faixa aqui também. Assim eu espero. Eu espero que eles consigam identificar, né, isso daí. Porque, cara, não faz sentido eu deixar só essa terceira faixa pra conversão, né? Porque é pouquíssimo, gente, que faz conversão. Essa conversão da faixa exclusiva lá, né? Bem, veremos se isso vai funcionar ou não. Já dá pra ver que tem alguns carrinhos aí começando a passar. Antes esses carros que estão passando direto estão aqui, ó. Na verdade ele não tá bem passando direto, né? Será que o caminhãozinho vai? Aí, ó. Esse caminhãozinho ele não poderia fazer isso que ele tá fazendo. Porque ele era obrigado a virar. Mas não. Agora ele pode. É, aos pouquinhos eu acho que isso aí já vai melhorando, né, esse trânsito. Trânsito esse que ainda poderia estar muito pior se não fosse transporte público e ciclovias, tá? Que estão salvando demais a nossa pele. De qualquer forma é isso, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui então, certo? Próximo episódio o que a gente vai fazer. Na verdade eu pretendo deixar o jogo rodando um tempo aqui pra ele ir crescendo, né? A cidade ir crescendo e dar uma desenvolvida que nem a gente fez das outras vezes, tá? No último episódio aí. Vamos ver se eu consigo resolver o problema aqui da falta de trabalhadores que sinceramente já tá arrumando pro fim dele mesmo, tá? A tendência é essa. Ainda bem. E com isso eu pretendo já planejar, quem sabe, uma expansão da nossa base industrial ou até mesmo um distrito financeiro, tá? Inclusive eu queria trabalhar bastante nessa área aqui em volta aqui do aeroporto depois, tá? Queria trabalhar um pouco melhor ali. Mas enfim, foi isso aí por aqui então. Se gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ligar pros amigos. Vem que sou demais e é nóis. Valeu, tchau, tchau, tamo junto e fui.